O embate mais esperado do ano, tem estratégia, tem expectativa, tem coração batendo forte e prêmios. Um desafio simplesmente eletrizante. A terça-feira começa mais acelerada do que nunca no Você em Dia. É hora de conferir mais um episódio, gente, da Corrida Maluca. É, hoje, frente a frente, eu e ele, Rogério de Mello. Quem será que ficou com a primeira colocação aí, hein? Faturou um voucher de 400 reais. É o que você vai conferir a partir de agora, diretamente lá do Hiperbaratão. Parceiros do Você em Dia, o Hiperbaratão. É o lugar onde você encontra produtos com preços de atacado no varejo, ofertas incríveis e muito mais. Dessa vez, o Hiperbaratão vem com mais uma edição da Corrida Maluca. Vocês estão lembrados do primeiro desafio? A disputa foi entre Paulinha Abelha e Clevinho, versus Luanzinho Moraes e Ana Paula. Naquela estreia da competição, os casais tiveram a missão de montar, em um minuto, o carrinho mais caro. Um desafio absurdo em um lugar com preços tão baixos. Naquela vez, Luanzinho e Ana Paula foram os vencedores. Voltando para o agora, os telespectadores assíduos do Você em Dia vão acompanhar uma disputa entre eles. A dupla mais afinada da televisão sergipana, Jaqueline Cruz e Rogério de Melo. E eles chegaram numa empolgação só e entendendo o desafio da vez. Na disputa de hoje, a regra é o seguinte. Em um minuto, eles têm que montar um carrinho que fique o mais próximo possível dos 400 reais. Prêmio do voucher que o campeão vai levar ao final da corrida. Quem passar do valor estabelecido está eliminado. E aí, para quem vai a sua torcida? Bom, tudo começou de uma forma democrática, no Paro Impa. E olha quem ganhou. Jaqueline Cruz. Então, Rogerinho, pega o carrinho e manda ver. Boa sorte, garoto. É a corrida maluca. Rogério vai correndo. E já pega o kit de bebidas? Que ideia foi essa, Rogério? E agora, o enxaguante bucal. Hálito em dia. E fraldas também. Encheu o carrinho. Tem algum chá de bebê, Rogério? E olha ele com a sardinha. Calma, Rogério. E ele ainda correu para pegar massa de bolo. Será que essa tática vai dar certo? Ufa! Acabou o seu tempo, Rogério. E agora chegou a vez dela. Jaqueline Cruz. Olha ela empolgada na sessão de beleza. Será que a loira vai mandar bem? Que rufem os tambores. Corre, Jaque. Ela fica na pontinha do pé. Para pegar tinta de cabelo. E depois, kit de hidratação. É corrida maluca, Jaque. Não beleza em dia. E ainda teve fraldas. Realmente tem algum chá de bebê que a gente não está sabendo. Depois, foi pegando um franguinho. Isso a gente apoia. E depois, umas garrafas ali. Jaque e Rogério estão mesmo sincronizados. Zerou o cronômetro. E olha eles aí, aguardando o resultado. Como será que foi a tática desses dois? E aí, minha torcida? Olha só, já estou na expectativa. Claro que eu vou ganhar, né? Ah, Jaqueline, eu tenho certeza que eu vou ganhar, viu? Ah, queremos agradecer a turma do Hiper Baratão, não é? Verdade. O Hiper Baratão que nos recepcionou com tanto carinho. Está chegando a hora da verdade, hein? E você está pensando positivo? Muito positivo. Eu estou muito mais, porque eu sei que eu ganhei. Eu estou muito mais, porque eu ganhei. O difícil foi chegar até o valor final, porque tudo é muito barato, viu? Isso mesmo, né? E é uma honra muito grande, né, Jaque? Saber que o Hiper Baratão é parceiro de você em dia. É verdade, nessa corrida maluca. E agora, vamos para o resultado? Simbora! E agora, vamos para o resultado. E agora, vamos para o resultado. Chegou a hora de descobrir quem será um vencedor. Teve a corrida maluca aqui. Quem vocês acham que ganhou? Jaqueline ou Rogério? Pelo que eu estou vendo aqui, a diferença ficou entre R$15,00 dos dois participantes. O ganhador comprou fralda, algumas fraldas, ah não, os dois pegaram fraldas. Nossa, que competição, hein? Olha só, o ganhador da brincadeira de hoje foi... Teve a corrida maluca aqui, quem vocês acham que ganhou, Jaqueline ou Rogério? Pelo que eu estou vendo aqui, a diferença ficou entre R$15,00 dos dois participantes. O ganhador comprou fralda, algumas fraldas, ah não, os dois pegaram fraldas. Nossa, que competição, hein? Olha só, o ganhador da brincadeira de hoje foi... R$15,00 do ganhador da brincadeira de hoje foi... Onde apbudou você? Well, headed out. Bonho, bonho, bonho... Por causa de R$15,00, R$15,00, Jaqueline comprou, foi R$415,15 e Rogério R$385,15. Jaqueline ultrapassou R$15,00, então Rogério ganhou. O voucher de R$400,00 vai para Rogério e o de R$200,00 vai para Jaqueline. Parabéns Rogério, você levou um voucher de R$400,00, só não vai comprar tudo em fralda, hein garoto? Ah gente, eu tinha certeza que eu seria o vencedor, sabe por quê? Porque quando a Jaqueline chegou aqui na sessão de beleza, ela se empolgou, mesmo assim não conseguiu passar do Rogerinho. Quero agradecer a turma do Hiperbaratão e esse voucher será bem usado, viu? A turma do Hiperbaratão que agradece. Então gente, dessa vez passei um pouquinho, me empolguei, chegou naquela sessão que a mulherada gosta, de beleza. Passei um pouquinho, me empolguei, mas é assim mesmo, na próxima eu vou ser mais econômica. Tchau!